Hello, how are you? Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, se cuidando, certo? Tô com muita saudade de todo mundo. Olha só, tem uma atividadezinha que eu deixei lá no Classroom pra ser feita, certo? Acaba o prazo hoje, sexta-feira, tá? Corre lá, faz atividade, manda pra mim, certo? Se não conseguir responder por lá diretamente, pode imprimir ou responder no caderno, certo? Tira a foto, manda pra mim no WhatsApp, tá bom? Mas não deixa de fazer não, porque vale ponto pra qualitativa, tá certo? Pra nota qualitativa de inglês, beleza? Então vamos lá, vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente aprendeu na aula passada e depois seguindo aí nossas atividades, tá bom? Então vamos lá, iniciar aqui. Prontinho, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, pessoal? Olha só, nós temos aí The Shapes. Nós aprendemos aí na última aula. Não foi? Então vamos ouvir aqui, ó. A big square. A big square. Primeiro, ó. Big square. Um quadrado grande. A small rectangle. A small rectangle. O retângulo pequeno. A triangle. A small heart. A small heart. A star. A big circle. Tá vendo aí, pessoal? Então aprendemos, ó. Então aprendemos, ó. Então aprendemos, ó. Que square é quadrado. Rectangle é retângulo. Triângulo é triângulo. Small heart é coração. Small heart é coração. A star é estrela. Círculo é círculo. Círculo. Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente ainda tem as other shapes. Outras formas. Temos aqui, ó. Temos aqui, ó. Cross. Violet cross. White diamond. Diamante. Diamond. Arrow. Que é a seta. E paralelogram. Que é o paralelogramo. Paralelogramo. Certo? Paralelogramo. Que é essa forma aqui. Certo? Que é aquela que eu disse que era quase um trava-língua. Não foi? Paralelogramo. Diamond. Arrow. E cross. Beleza? Relembrando aqui as shapes que a gente aprendeu na última aula. E vocês ouviram aí o áudio que tem no material de vocês. Certo? Quer dizer, que a gente tem disponível no material de vocês. Aí nós temos aqui, ó. A ordem, né? Que a gente viu. Que primeiro vem o tamanho. Big ou small. Depois vem a cor. E depois o nome. Né? Essa é a ordem da escrita. Então, pra próxima atividade aqui, vamos fazer, ó. Esse aqui eu passei pra casa, não foi? Essa aqui também. Da pintura e das formas. Então, a gente tem esse exercício aqui, ó. O hands-on da página 54. Página 54. Letra A. A gente tem aqui, ó. Small, triangle e green. A gente vai escrever na forma que deve ser. Primeiro a gente viu que veio o tamanho. Então, ó. Vem a small. Esse azinho sempre vem primeiro também. Aí vem a cor. A small green. Green. Triangle. Um pequeno triângulo verde. Próximo. A pink, small, cross. A small. Pink. Vem a cor primeiro. Pink. E depois o nome da forma, ó. Cross. Uma cruz. Uma pequena cruz. Rosa. Então, a próxima. Primeiro vem a cor. Ou o tamanho. A big. Tamanho vem primeiro, ó. Big. A cor. Orange. E... Opa. E depois a... O nome da forma. Parallelogram. Parallelogram. Pronto. E depois nós temos aquela era de, ó. Primeiro vem a cor. Ou o tamanho. Toda vez eu confundo. A big. Grey. Primeiro o tamanho e depois a cor. Star. E a forma. A big, grey. Star. Na letra. Deixa eu dar um tempo pra vocês anotarem essa. Primeiro. Certo? E quando vocês anotam essa aí, a gente espera aqui um pouquinho. Tá certo? Escrevam. Depois a gente continua. Vamos lá. Todo mundo escrevendo. Bem no capricho, né? No livro. Ah, inclusive, né? Como eu já lembrei toda aula, eu lembro isso. Tem algumas crianças que estão com o livro ainda lá na escola. Então, ó. Passar lá na escola. Para pegar o livrinho de vocês. Pra poder a gente continuar. Pra poder acompanhar as aulas. Fazer tudo certinho, tá? Ó. E as atividades que eu disse assim. Essa atividade é pra casa. Eu quero receber a foto. Certa atividade. Porque vai servir pra qualitativa de inglês. E em inglês também tem nota qualitativa, né? Certo? O de grey styles. Bom, isso. Pessoal, vamos lá. Todo mundo escrevendo aí no capricho. Copiando, né? Se organizando aí direitinho. Então, ó. Vamos ver aqui o próximo. A letra E. Primeiro a gente vê a cor, né? Ou o tamanho. A small. O big ou small, né? Grande ou pequeno. E a cor. A small violet square. A letra F. Primeiro vem o tamanho. A small. Aí a cor. Blue. E a forma. Arrow. Uma pequena seta. Depois que vocês fizerem isso. Copiarem todinho aqui. Que a gente respondeu junto. A próxima atividade aqui. Sabe o que é que tem que fazer? Procurar essa forma na outra coluna aí. Ligar. Relacionar. Por exemplo. A small green triangle. Onde é que tá aqui o pequeno triângulo verde? Aqui. Então, vou ligar a letra A para o triângulo verde. Certo? Pink cross. A small pink cross. Onde é que tá a pequena cruz rosa? Tá aqui. Então, vou ligar para a pequena cruz rosa. Tá certo? A big orange paralelogram. Onde é que tá o grande paralelogramo laranja? Tá aqui, ó. A gente liga a letra C para o paralelogramo. A big gray star. Uma grande estrela cinza. A gente liga ela aqui. Lá em cima. A gente liga aqui para cima. Certo? A small violet square. Um pequeno quadrado roxo. Olha ele aqui. Olha ele aqui, ó. Então, a gente vai ligar a letra E para o retângulo. Ou, é o quadrado roxo. A blue, small blue arrow. A pequena seta azul. A gente liga a letra F para a seta azul. Certo? Fica dessa forma aí. Então, vocês podem responder a atividade. Liga. Ó, se não deu tempo anotar. Não deu tempo copiar tudo. Tá aí, ó. Pode parar nessa tela aí que tá a letra A lá em cima. Aí vai até a letra F e copia. Relaciona. Se não deu tempo fazer tudo isso agora, ó. Pausa no vídeo. Responde. E depois dá play e coloca de novo o restante da aula. Tá certo? Então, bora lá. Seguindo aqui outras atividades, vamos continuar. Pronto. Continuando aqui. Então, agora. Você aprendeu o nome das formas dessa unidade. Não foi? Então, ó. Seguindo aqui. Vamos continuar aqui agora. A próxima unidade que a gente vai aprender agora é um outro vocabulario. Que são Wild Animals and Pets. Pequenos animais selvagens e animais domésticos. Relembrar, né? Que a gente viu isso no primeiro ano. Quem foi aluno aí. O dia deles vai relembrar ou conhecer outros. Certo? Vamos ver aqui, ó. Wild Animals. Então, temos aqui, ó. Animais selvagens. Vamos ver aqui. Tem algumas frases aqui, ó. Vamos ouvir. Bears like honey. Bears like honey. Ursos gostam de mel. Próximo. Monkeys like bananas. Macacos gostam de bananas. Lions roar. Leões rugem. Próximo. Kangaroos like jumping. Kangaroos like jumping. Kangaroos gostam de pular. Giraffes have long necks. Giraffes have long necks. Giraffes têm um pescoço longo. Que não é o caso de ti andando. Elephants have trombas. Elephants have trombas. Elephants have trombs. Trombas. Então, ó. Temos aqui, então, os animais. Vamos ouvir o nome deles. Lion. Lion. Vamos todo mundo repetindo aí que eu quero ver, hein? Quem quiser mandar áudio pra mim lá nos grupos lá. Ou no grupo do segundo ano oficial. Ou naqueles lá que tem turminha. Segundo ano e tem Michelle que tem a dona que tá lá. Mas eu quero ouvir o áudio de vocês falando, hein? Em inglês. Vamos ver? Lion. Segundo aí, ó. Monkey. Monkey. Kangaroo. Bear. Giraffe. Elephant. Olha aí. Quero ver a pronúncia de vocês, ó. Lion. Monkey. Kangaroo. Bear. Giraffe. Elephant. Certo? Quero ver, hein? Então, ó. Manda áudio. Vou ficar esperando lá. Quero ver quem vai mandar o áudio pra mim. Quando tiver assistindo essa atividade, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó. Lion, que é leão. Monkey. Macaco. Kangaroo, que é canguru. Bear, que é urso. Giraffe, que é girafa. Elephant, que é elefante. Certo? Então, agora, na página 60, página 60, tem um exercício aí que eu vou deixar pra casa, certo? Vocês vão ter aqui que ordenar o nome do animal, colocar em ordem, o nome do animal que a gente viu aqui, ó. Certo? E relacionar com a figura dele que tá aqui do lado. Ah, a letra A tem o nome do animal. Você vai procurar a foto dele aqui e colocar a letra A embaixo. Ou a B, a C. Procura o nome primeiro e depois procura ele aqui do lado. Tá certo? E aqui, na segunda, vocês vão relacionar o que tá escrito aqui com o animal que tá lá em cima. O nome do animal que tá lá em cima. Certo? Por exemplo, tem aqui a frase. Bears have an excellent sense of smell. Ursos tem um excelente senso de cheiro. Então, tem um excelente sentido de olfato, de cheiro. Então, onde é que tá o Bears? Bears é urso. Você vai procurar a foto dele, onde tá o nome dele aqui e colocar aqui o nome dele, ó. Ah, Bears tá na letra A. Tá na qual letra? Você coloca aqui a letra onde ele tá lá em cima. Certo? Aí você pode, pra traduzir essa frase, pode usar dicionário, Google Tradutor, mamãe, pode ajudar aí. Tá bom? Então, ó. Pra casa, a página 60. Tá certo? Então, fica esperando vocês mandarem foto dessa atividade. Não esquece de mandar aquele áudio dizendo as palavras aí do nome dos animais em inglês. Certo? Porque eu quero ouvir a pronúncia de vocês. Tá bom? E não esquece de mandar a atividade lá do Google Classroom. Que termina hoje. Tá certo? Qualquer coisa, como eu já disse. Responda no caderno, imprime, tira a foto, manda pra mim. Se tiver dificuldade de responder lá. Certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Tia Dani tá aqui, ó. Pode me chamar lá no WhatsApp. Certo? Que eu tô respondendo. Tá? Qualquer coisa, a gente responde, a gente conversa. Estamos distantes, mas, ó. Estamos distantes, mas estamos juntos, ó. Tá certo? I love you very much. Eu amo vocês. E tô com muita saudade, mas ficamos por aqui. Have a nice weekend. Então, bom final de semana, hein? Bye, bye.